Bem pessoal, venho-vos falar de Yannick Jalou, que ignora a filha durante 7 dias seguidos e deixa Luciana Abreu aborrecida. Mas antes de passarmos ao tema deste vídeo, não se esqueçam de meter like, subscrever no canal e ativar as notificações. Luciana Abreu, de 38 anos, não chorou por causa de um encontro atribulado com o ex-companheiro Yannick Jalou no Tribunal de Cascais, como chegou a ser noticiado. As lágrimas que foram fotografadas resultaram da emoção que Luciana Abreu sentiu ao ver a filha mais velha a desfilar. Segundo uma amiga da atriz e cantora, que revela à TV Guia, Yannick Jalou falhou ao segundo desfile da filha, como tinha prometido. Não apareceu e isso deixou a Leónce a vitória muito triste e a Luciana aborrecida. O Yannick tinha prometido aparecer num espetáculo em que a Leónce se estreou como protagonista de um musical no palco do Salão Preto e Prata, no Casino Estoril, mas nunca mais atendeu o telefone às meninas. Conta a garantir que a menina de 12 anos ficou bastante magoada. A Leónce enviou, durante sete dias seguidos, mensagens ao pai e ele nunca respondeu, revela ainda a amiga de Luciana. O ex-casal cruzou-se em tribunal e o ambiente entre os dois esteve tenso, como eu já referi num vídeo aqui neste canal. O Yannick continua a não pagar a pensão de alimentos e a Luciana quer fazer um acerto ao valor que está acordado. De Jalou está a pagar um valor dos tempos da Covid-19 e o valor neste momento é superior, afirma ainda a mesma amiga à TV Guia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.